O time do Esporte Clube treinando aqui na quadra do Aeroporto Velho, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado a essa turma maravilhosa, os jovens. E precisa do seu apoio, precisa do seu patrocínio. Você, empresa, comércio, pode vir patrocinar o time do Esporte Clube, garoto de 17, 18 anos. Precisa de patrocínio, jogo de camisa, bola, pões. A gente tem pouco, meus amigos. Você sabe que pra manter o time, precisa de muito mais, né? Entra em contato comigo, no telefone 68984126373. Venha ser patrocinador do Esporte Clube XS. De 20 garotos, compareceu 10, graças a Deus. Os outros não compareceram, mas Deus sabe o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa ou não. Deus viu que está tudo bem. Eu tenho a agradecer a Deus. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A CIDADE NO BRASIL 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 É o Téo que sabe aí, Rá. Não é o Téo? Muito obrigado a todos os inscritos no YouTube PoetaRubervalEvento. Graças a Deus, até o momento, 1.605. Graças a Deus está aumentando. Continua. Se você está inscrito, compartilhe, ajude o canal a crescer. Porque sempre tem novidade para você. Eu filmo aqui um tipo de esporte em Copacabana. E várias vezes tem que eu filmo aí para você acompanhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Aqui é o nosso amigo José. O outro lá, a camisa preta, o Téo. Ali o Alex está em pé, o Luiz está deitado. O Davi está com camisa verde. O Ipia, camisa branca. O Gladys ali sem camisa. Lá fora o Felipe, time 17. E o Cheque, a camisa 11. Sato, chuta. Isso aí. Para lembrar que eu estou com o tripé aqui, né? Estou acertando para pegar o teu, tá? Estou acertando para pegar o teu. Na hora, na hora, na hora, fica aí. E é o nosso amigo Luiz, que é o Miso Reveilha. voisão, qual é o que aconteceu com o Luiz? O José. E é o Brasil? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado a todos, fiquem com Deus Até a próxima vez, se Deus quiser